Para marcar o golo, bola para a direita, é para Pedro Malheiro, é jogar ali com Luís Santos, ainda Pedro Malheiro, 1x1, tem que jogar a bola para trás, é para Sebastián Pérez, lá vai Pérez, a jogar a bola com Filipe Ferreira, Filipe Ferreira a jogar agora ali com Amache, recebe Amache na esquerda, cruzamento e tradeira, a bola vai sobrar ali, GOOOOOOOL!!! É GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! BALA VISTA!!! MARCA!!! MARCA!!! E o, e o, e o, e o Sufa!!! Empata na partida a minuto 61!!! A equipa do Santa Clara, bola ali para os homens e agora há que ir ali à falta para a equipa do Santa Clara, já marcada. O 59 do Boa Vista, quem é? É? Martinho. Martinho, vamos chamar-lhe o Martinho Miúdo. Enquanto isso é remenso para a equipa do Santa Clara, é para Quintilha, agora encostada à esquerda. Vamos saber a posição. Levanta ali a bola para Alano, corta nos homens do Boa Vista, bola para Pérez, bola para Macotá. Rudupia virou a bola para a esquerda, foi para Amache, sai contra-ataque da equipa do Boa Vista. Lá vai o Amache, vai ser marcado, colocou ali a bola para Martinho. Martinho virou a bola para a esquerda, foi para o GORRE. GORRE a jogar a bola no meio, foi para Sebastián Pérez. Lá vai Pérez, virou a bola para Pedro Malheiro na direita, lá vai o Boa Vista, continua a atacar. Lá voltou a bola para a esquerda, olha ali o Martinho, GOL! É GOL! É GOL! É GOL! GOOOOOOOL! BOL! Boa Vista! Marca! Mar, Mar, Martinho! O Miúdo entrou, marca o 2-1 para o Boa Vista! E que grande estreia do Miúdo! Que grande estreia do Miúdo! Martinho! A começar da melhor maneira! A agradecer aos deuses o Miúdo! Espetacular e aplaudido por GORRE! Aplaudido por GORRE! Bonita imagem! Oi, são os Panteras! Vejam nas câmaras os Panteras! Está feito o segundo no Barça 65! Boa Vista 2, Santa Clara 1!